Rolação no limite Eu e tu, tu e eu, moi é tua, you and me Até em mandarim canto só pra ti Mon amor, não duvida que tu és o homem da minha vida Venha o que vier, continuar a te amar Boa especial pra mim, já vou saber que tá trazendo Sua alegria apanha coração, apanha coração Boa em a inspiração, boa em a vida Boa em a inspiração, boa em a vida Não, não, não duvida só, baby Não, não, não duvida só, baby Até quero só já casar contigo Se demorares é o que farei o pedido Venha o que vier, continuarei a te amar Vou especial pra mim, já vou saber que tá trazendo Sua alegria apanha coração, apanha coração Boinha, inspiração, boinha, vida Boinha, inspiração, boinha, vida Não, não, não duvida só, baby 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 Não, não duvida só, baby Não, não duvida só, baby Não dúvida só Não dúvida só Não dúvida só Isso é bom, play Rosé no beat Rosé no beat